Ora, dá tempo! Vamos ao recado do telespectador. Dá tempo, né, diretor? 33 99 11 14 43, encheu a tela. Boa tarde, Nico. Por favor, manda um alô para o Eliossi e a Ivone de Imbaúbas, Itaipé, Minas Gerais. É o Dantas de BH. Ô, Dantas, tá mandado balança lá pra Itaipé. Vamos lá, Moniê. Tá acabando, filho? Balança, Itaipé! Próxima! É, desanima não. Boa tarde, Nico. Você e sua equipe, seu nota mil. Manda um abraço e um beijo pra minha mãe, nenenzinha e minha irmã Grace. Grace, nenenzinha. Recebe o abraço da Eloísa. Um beijo pra vocês. E o povo tá aqui e me manda mensagem aqui falando, diretor, dos donuts. Amar a minha saída de bloco comendo donuts. Donuts. Boa tarde, Nico. Tô aqui em Tua Flatona te assistindo. Nico, manda um balanço pra nós. Ô, Edna, vocês estão onde em Tua Flatona aí? Qual que é o bairro aí? Ó, um balanço pra Tua Flatona. Sou cidadão na hora de Tua Flatona, na Moniê. Respeito, moço! Próxima! Boa tarde, Nico. Também estou ligadinho no Balanço Geral. Francisco, Tua Flatona, bairro Marajoara. É, Marajoara é onde também a gente... Corta na alta o sinal da TV Leste lá. Alô, engenharia! Tamo junto? Boa tarde, Nico. Nós estamos ligados no Balanço Geral. Aqui estamos de olho nas matérias. Aí, ó. Também queremos mandar um beijão para Dani Werneck e Marcela. Fabrício Cordeiro cumprimentando Dani Werneck e Marcela. Marcela Maria. Essa é fera. Um beijo pra Dani, a Dani Werneck. A Dani é tudo pra nós aqui. Boa tarde, meu amigo Nico. Que Deus continue abençoando a sua vida sempre. Amém? Vocês são mil! Um abraço do Beto daqui do Vila Mariana. Roberto Modesto lá do Vila Mariana. Dá tempo, chama, diretor. Olá, Nico. Buenas tardes. Ah, igual com o D. Buenas tardes. Estamos aqui ligados no BG. Você é o maior. Maior. Eu tenho 1,88m. Tem gente mais alto que eu apresentando, ô diretor? Tinha o Geraldo Luiz, né? Você é o maior. A sua simpatia. Seu programa é São Únicos. Sou o Ronaldo de Patinga. Um grande abraço com essa mensagem do Ronaldo. A gente vai se despedindo.